Em Maio, há uns sábados no Canal Hollywood. Steven Seagal vai ter trabalho intensivo. Sábado dia 10, em Terra Selvagem. Sábado dia 17, o Homem que Brilha. Sábado dia 24, corrupção total. Sábado dia 31, duro de roer. Steven Seagal é o verdadeiro mestre em ação. Dias 10, 17, 24 e 31 no Maio, sempre às 22 e 25. Especial Sábados com Steven Seagal no Canal Hollywood. E aí E aí